Quaresma de Santa Filomena Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas evrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ato de Contrição Ó Dulcíssimo Jesus, Dulcíssimo Jesus, Deus e Homem Verdadeiro, Pai, Criador e Redentor meu, em quem eu creio, em quem espero, a quem amo mais que a mim mesmo. Ó bondade infinita, digna de ser amada sobre todas as coisas. Ah, no mais íntimo do meu coração, sinto ter pecado contra vós. Ah, oxalá, oxalá a minha dor fosse tão forte, que neste mesmo instante, se fizessem pedaços o meu coração, ao considerar que tantas vezes o agravei. Pesa-me, meu Deus, de vos ter ofendido. Pesa-me igualmente, porque podeis privar-me da glória e jogar-me no inferno. Eu proponho firmemente com a vossa graça, nunca mais pecar. Perdoai, Senhor, minhas culpas, para que, limpa e pura, minha alma se dedique com mais afinco e fervor ao vosso santo serviço. E louve a gloriosa virgem e mártir Santa Filomena, minha especial advogada. daem-me, meu Deus, um espírito fervoroso para imitá-la na fé, na esperança, na caridade e nas demais virtudes, a fim de que, constante como ela em servir-te, eu vos louve também em sua companhia, eternamente na glória. Amém. Ó Santa Filomena, qual grande é a vossa alegria, contemplando a onipotência, a majestade e a grandeza de Deus no céu. Ela durará enquanto Deus for Deus, e sem poder experimentar jamais a mínima tristeza, cantarei sempre com os bem-aventurados aquele cântico de eternos louvores, cântico de novas e eternas delícias, Santo, 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 este é o prêmio correspondente à vida fervorosa com que servistes ao Senhor. Eu, ai de mim, me vejo sem virtudes, sem méritos, exposta está a minha alma. Ó minha Santa Patrona, vou ver e desde os céus vossos olhos carinhosos e compassivos a essa pobre e miserável criatura. E por meio de Maria Santíssima, alcançai-me de Jesus a graça eficaz com que, de agora em diante, eu procure servir a Deus com todo o fervor e lograr a bem-aventurança eterna. Ó que satisfação será a vossa ao ver que por vossa intercessão uma criatura tão esquecida e tíbia como eu passou ao estado de fervorosa. Pio, minha Santa, que me alcançareis esta graça, favor, que cordialmente vos peço. Neste momento, faz-se o pedido da graça ser alcançada por meio da intercessão de Santa Filomena. Meditação para o décimo sexto dia. Ó Santa Filomena, determinada a sofrer por Jesus Cristo, as dores que vos afligiram na prisão e as dores seguintes que vos ameaçaram eram já o início do seu martírio, que purificaram enormemente o vosso coração e o inflamaram no amor ao Senhor que vos criou. Mas quando vos lembrava da disposição tirânica do Imperador, forçando os vossos pais a apresentar-vos para satisfazer a sua bárbara e mundana vontade, até o vosso peito tremia e palpitava, embora em santa confiança no Esposo Celestial. Aquele que não renuncia, Jesus vos disse com uma terna inspiração de sua graça. Aquele que não renuncia ao Pai e à Mãe e a todas as coisas mundanas não é digno de mim. Dá-me o vosso coração e eu serei todo vosso e tu serás toda minha, iluminada e animada com uma luz tão pura e clara, com fervorosa determinação se entregara toda nos braços de sua providência e pronta para todos os acontecimentos. Pede a Jesus a minha santa Filomena que se digne conceder-me essa graça da renúncia. Peça através de Maria Santíssima que eu não tenha dúvidas e ficarás feliz de me concedê-la. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre por todos os séculos dos séculos amém oração final ó Santa Filomena minha protetora digna da minha maior veneração contemplando-vos ou entre as penas de vosso martírio ou premiada com a coroa da glória que por ele merecestes eu vos suplico que me alcanceis de Jesus o vosso dulcíssimo esposo a quem tanto amastes e por quem tanto padecestes a luz de uma fé tão viva que jamais se apague uma esperança tão firme que nunca desconfia e um amor a Deus e ao próximo tão ardente que sempre a minha vontade e o meu coração unidos com meu Criador e Redentor se transformem em atos fervorosos de santa virtude fazei que eu odeie a tal ponto a infidelidade e o paganismo que derrame continuamente lágrimas pela conversão dos infiéis pecadores que sem temor se entregam a tantas desordens e já que vós por não ser infiel ao esposo Jesus e destes a vida com tantos tormentos rogai pela salvação de todas as almas fazei com que animados com a vossa poderosa proteção sirvamos sempre fervorosos a Jesus nosso salvador e logremos a felicidade de ir ao céu para dar a ele e a vós as devidas eternas graças amém em nome do pai do filho do espírito santo amém a quaresma de santa filomena está no livro e de a santa filomena o livro mais completo já publicado no brasil sobre santa filomena aos que desejarem adquirir o link está aqui embaixo na descrição do vídeo também indico o kit santa filomena com azeite o cordão e a estampa de santa filomena o link também está aqui embaixo na descrição do vídeo salve maria salve josé santa filomena rogai por nós salve maria